Escuta ai, escuta ai, ó O praba acabou de chegar 24 horas eu patucar no dedo Grelho da Nilfeta Eu te machucando Eu te machucando Eu te machucando Socando, socando Socando, socando Eu te machucando Eu te machucando Eu te machucando Eu te machucando Socando, socando Socando, socando Socando, socando Socando, socando 24 horas eu patucar no dedo Grelho da Nilfeta Enchip! 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 Enchip Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Pimbica